...estava me esperando. É impressão minha ou você tá meio tristinha? Ai, eu vou estar, sim. Ah, Catarina. Catarina veio casamento? Eu queria me casar com o meu Buda Vútil. Queria? Não queria nada, queria nada. Você tava até arrumando o outro lá dentro pra ver. Ah, Catarina ficar com muitas caras. É só passar tempo. Amor mesmo eu senti por você. Foi a declaração de amor mais esquisita que eu escutei, mas... Eu te confesso que eu fiquei toda arrepiada agora. Pronta, Catarina. Malvera hora de ir voltar pro Sibéria. Gustavo. Eu sempre tive a certeza que o nosso amor era mais forte que tudo. Eu sabia que um dia a vida ia nos unir e... ...esse dia chegou. Porque... Dois corações que se amam tem que viver juntos, né? Pro resto da vida. Eu queria dizer a todos que estão aqui... ...que eu acredito no amor... ...e que esse é o dia mais feliz da minha vida. Obrigada. Bom, Budovski. Galera agora ter que ir voltar pro Sibéria. Desculpa qualquer coisa. Não, o que é isso, Alexei? Entre a gente agora tá tudo empatado, né? Sim. Mas diz lá pra sua irmã que Alexei não quis dar mole. Claro, claro, Alexei. Pode deixar ela ficou um pouquinho chateada, mas... ...ela supera, graça. Bom, e nós? Vitor do família para Budovski. Balalaika, balalaika, balalaika. Balalaika, balalaika, balalaika. Prêmio. 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 Eu aceito. Ai, que susto. Aceita? Eu aceito participar do teste de elenco da sua peça. Mas se você já tiver encontrado um ator, eu vou compreender. Que pena, eu vou. Você jura, diretor? Ai, mas que ótimo. Obrigada, Beatriz. Que ótimo. Eu tô muito mais animada agora. Pois é, demorou um pouco, mas eu consegui convencer o Adriano. Eu acho que ele não sabe os talentos que tem. É. Vocês não vão se arrepender. Podão, tô fazendo o que aqui, rapá? Tô perdendo a festa. Catarina vai pra Sibéria, Peralta. Mais um amor perdido. Mais um. Não, mas ó, fica tranquilo, porque na Sibéria não tem amor que sobreviva. Aquilo lá, rapá, congela qualquer coração. Parece que ele tem razão. Vou ficar te devendo essa pela vida inteira agora, irmão. Não, que isso. Tem erro, não. Depois se me arranja aí uma gata responsa, né, no esquema tranquilo, tá beleza. Tá paga. Mas ó, sem pelo no sovaco. Pode deixar, pode deixar, irmão. Te falar que eu andei repensando e pensando na minha vida aí, chega de roubada, né? Tá bom a de roubada. Daqui pra frente eu quero ser um cara mais responsa mesmo. Não só responsa de responsabilidade, mas uma pessoa responsa também. Entendi. Desde agora me conta, vamo pra festa, senão a gente vai perder, vai. Tá, vamo. Eu conheço a Débora há muito tempo, desde criança. Pra falar a verdade, eu nunca imaginei que um dia a gente ia tá assim, selando a nossa união. Mas a vida é assim mesmo, né? Cheia de surpresas. Quero dizer que eu tô apostando no nosso futuro. E que se o destino abriu esse caminho na nossa frente, Resta a nós caminhar por ele. De cabeça erguida e com sorriso no rosto. E agora é a hora da valsa! E agora é a hora da valsa, tchau! E aí E aí E aí Se não sou conquistado naquele dia, só que hoje quem está casando com ele sou eu. Por favor, não chora de emoção, não, tá? E aí